E no vídeo de hoje a gente vai ver aí qual que é a diferença entre SPC, Boa Vista e Serasa Todo mundo ouve falar bastante esses nomes, mas hoje a gente vai ver o que realmente significa cada um deles aí Vamos começar com o SPC O SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito Ele já existe desde o ano de 1955 E assim o objetivo deles é concentrar os dados do comércio aqui no Brasil Vale dizer pessoal, vale lembrar que o serviço ele tem informações sobre cheques protestados Que é quando por exemplo a empresa notifica na justiça que o pagamento de uma dívida não foi feito E o devedor fica com o famoso nome sujo Também eles notificam aí cheques sem fundo e daí por diante pessoal O SPC fornece dados sobre a saúde financeira dos consumidores para lojas e bancos Dando então mais segurança para essas empresas e instituições que oferecem opções de vendas a prazo, financiamentos ou empréstimo A pessoa que recebeu uma carta do serviço pode consultar sem nenhum custo a pendência no site do SPC após fazer um cadastro lá Em resumo, todo mundo sabe, o SPC é quando você está com o nome sujo Se você está com o nome sujo, você tem dificuldades de fazer compras a prazo e daí por diante Se você não está com o nome sujo, está com o nome limpo, então você consegue parcelar e daí por diante Então a ideia do SPC é essa aí, serviço de proteção ao crédito Temos também o Serasa O Serasa foi criado em 1968 Por meio de uma parceria entre a Associação de Bancos do Estado de São Paulo e a Federação Brasileira das Associações de Bancos O Serasa Experian é um banco de dados que reúne informações das pessoas que possuem dívidas com instituições financeiras Então grava essa aí né, dívidas com instituições financeiras Então essa é a diferença aí pessoal Beleza, e temos o Boa Vista aí Ou SCPC, mais conhecido como Boa Vista Que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito Possui uma lista com nomes de pessoas negativadas, físicas ou jurídicas E dados gerais de inadimplência, como dívidas e pagamentos em atraso O consumidor pode consultar de maneira gratuita o seu CPF a qualquer momento E checar se há pendências registradas em seu nome no SCPC pessoal Então é isso aí Essa é a diferença básica entre os três aí Mas a ideia geral dos três é assim Colocar mais segurança para quem vende né Ou então para quem presta dinheiro Sabendo quem é aquele consumidor Se ele tem o nome sujo ou não Se ele tem o nome limpo ou não E facilitar a transação aí com mais segurança Basicamente é isso aí pessoal Bom, vou ficando por aqui Se você gostou deste vídeo Não deixe de compartilhá-lo Também inscreva-se aqui no canal Muito obrigado Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Até a próxima